E aí pessoal, tranquilo? Vou estar passando mais uma videoaula pra vocês da música Noiva do Gabriel Guedes Foi um pedido aí do Junior Silva, valeu pelo pedido aí e pelos comentários da galera lá nesse vídeo Beleza? Vamos cair dentro da música Essa música tá no tom de Mi maior E é uma música bem melódica Eu vou fazer a versão dela pra quem quer cantar, beleza galera? E depois eu faço outra videoaula só com a versão melódica pro vídeo não ficar muito grande Então vamos lá Essa música tá no tom de Mi E ela não tem introdução Então eu vou tocar e cantar a primeira parte pra vocês E depois eu passo, tranquilo? Vamos aí cair dentro da música De um lado a noiva de Grenal de Véu Um pedido feito de papel Feito como quem está Amigo mais louco Beleza? É isso aí pessoal Então vamos aí, cair dentro da música Notas Mão esquerda Fá sustenido O que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo Fá sustenido Dó sustenido Sol sustenido Segunda nota Dó sustenido O que eu tô fazendo aqui? Dó sustenido Sol sustenido Dó sustenido Beleza? Oitavando e acrescentando a quinta Terceira nota Mi 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 Si Fá sustenido Quarta nota Si Si Fá sustenido E Dó sustenido E Dó sustenido Beleza? O que eu tô fazendo aqui pessoal? Eu tô acrescentando só a nona da nota Beleza? Então eu tô fazendo a nota e acrescentando a nona dela Em vez de oitavar aqui Pra não ficar vários Si repetitivos Beleza? O caso que a gente vai fazer Vai ficar muito Si Então eu acrescento a nona Pra dar um efeito na música Beleza? Tô repetindo aí Fá sustenido Dó sustenido Mi maior Si Beleza? Mão direita Fá sustenido Na terceira inversão Então o que a gente faz aqui? A gente pega o Dó sustenido E o Lá Vai ficar aqui Certo? Aí Dó sustenido A gente pega Dó sustenido E Sol sustenido E o vestido Feito de Pá E a gente vem aqui Pro Si E Pego E continua no sol sustenido Pra fazer A nota Mi Beleza? Percebe que eu não tô fazendo Mi Na minha mão direita Por quê? Porque eu já tô fazendo aqui no baixo Pessoal Já tô pegando O Mi aqui Então Não tem necessidade de você ficar repetindo a mesma nota Certo? Então vamos aí Repetindo Vou fazer bem lento De um lado a noiva De Grenal de Véu Olha o Mi E um vestido Feito de Certo? Vestido Feito de Pá E o Si Certo? Si Fá sustenido Tô repetindo as notas aí Fá sustenido menor Dó sustenido menor Mi maior E Si E Si maior Então Fá sustenido menor Fá sustenido menor Dó sustenido menor Mi maior E Si maior E repete pessoal Duas vezes De um lado a noiva de Grenal de Véu Um vestido Um vestido feito de papel Feito como quem está Beleza? Vamos para a segunda parte Vai Lá Lá maior Sapatos nela já não há Pés descalços ambos a sangrar E o novo continua paciente Esperando em frente ao altar Beleza? Notas Lá maior Pés descalços ambos Baixo normal pessoal Baixo normal Lá com nona Pés descalços ambos Mi Com baixo Em Sol sustenido Então eu faço Sol sustenido aqui na mão esquerda Em Mi maior Dó sustenido Menor E Si maior Então ficou Lá maior Pés descalços ambos Mi Dó sustenido Si E o Lá Noivo continua Mi De novo com baixo Dó sustenido Paciente Si Esperando em frente Mi Repetindo essa parte aí pessoal Beleza? Lá Pés descalços ambos Aí a gente fez Mi Com baixo em Dó Em Sol sustenido Sangra Dó sustenido menor Si Lá de novo E o Noivo continua Mi Si Desfrente ao altar Bem simples pessoal Só dar uma dica pra vocês O O Vou voltar aqui no começo Só pra mostrar uma coisa pra vocês Aqui ó Esse efeito que eu tô dando aqui Bem melódico na música Repara que Eu não tô saindo da Da De nenhuma Nota Fora Da nota que eu tô fazendo Eu tô fazendo o Mi aqui E eu tô dedilhando as notas que tem No Mi Então eu tô fazendo Si Sol sustenido Mi Fá sustenido Sol Sostenido Certo? Eu tô fazendo aqui Usando o Mi com Nona Então eu tô usando essas quatro notas aqui Mi Fá sustenido Sol sustenido Si Você pode usar Você pode fazer o efeito que você quiser aqui pessoal Assim respectivamente qualquer nota que você fizer O Si aqui ó Beleza? Continuando Agora vamos pro refrão Lá maior Beleza? Pessoal Refrão Lá maior Senhor Vem Mi maior Si Dó sustenido Menor Quatro notas então Lá maior Mi maior Si E Dó sustenido Menor Bem simples pessoal Lá maior Senhor Vem a Mi Si Repete Lá Dó sustenido Lá Com a noiva Com a noiva te clamamos Dá um lá com baixo em Mi E volta no começo A mesma nota do começo né A festa prepara foi Certo? Só lhe resta esperar Até quando ela deixará Repete as mesmas notas Casamento para continuar Encantada com o que nesse mundo há Refrão Refrão O Senhor Venha nos despertar Certo pessoal? O refrão repete Como a noiva te clamamos Venha nos despertar Pois contigo queremos estar A parte final a gente vai fazer Fa sustenido menor Esse é o retrato Aquele fa sustenido do começo Esse é o retrato Dó sustenido menor Desse nosso tempo E Si E o noivo está atento Repetindo aí Fa sustenido menor Esse é o retrato Dó sustenido menor Desse nosso tempo Mi maior O momento é chegado Si E o noivo está atento Fa sustenido menor Até quando ela esperará Dó sustenido menor E Si maior Beleza? Bem simples pessoal Aí volta no refrão Ó Senhor Venha nos Perdoar Certo? Bem simples Espero ter ajudado vocês aí Valeu pessoal